Mais uma vez, tô trazendo aqui pra vocês T-Boys, vocês gostaram muito da primeira temporada que eu trouxe aqui, né, várias mitagens aí em T-Boys. Então eu decidi trazer aqui as insanas mitagens de T-Boys, parte 2. Eu acho que vai ser da segunda temporada. Porém, esse vídeo vai ser do mesmo canal, do Vinícius TV. Se vocês quiserem que eu traga mais mitagens de T-Boys, recomendem aqui pra mim nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. Gosto aí do trapezinho no início. Que doido, eu pensei que ele era bonzinho. Tá, cenas que não dá pra colocar por causa de copro white, tudo bem. E... Nossa, me enganei muito com esse cara. Ah... Não precisava disso. Todos são bem louquinhos, né? Meu Deus, o que será que aconteceu pra ele fazer isso? O lance é o seguinte, eu não tenho mais medo de você. Verdade, eu vi quem você é. Eu vi como você é pequeno. Eu vi na noite que você matou o supersônico. Sabe o que eu lembro daquela noite? Eu lembro do que eu disse que ia acontecer com o Hewie. Se for embora, vai ser o certo. Boa sorte, então. Agora que você contou pros meus 190 milhões de seguidores. Não é isso, bem famosa. Eu não acredito. Ela fez uma live. Nossa... Muito esperta. Muito. Esse celular tava onde que nem eu vi? Passada o que essa menina fez. Era uma live ou gravação, sei lá, mas... Tá gravado. Deve ser o invisível, né? Que tá fazendo isso. Não dá pra ver nada. Parece que tá falando sozinho, né? Que isso? Foi ele que fez isso ainda? Foi? Não, alguém chegou. Foi mal pela bagunça. Foi mal pela bagunça. Chegou na boa hora, né? Senão o outro ia morrer. Coitado. Ó, dizem que esse daí é muito brabo. Quero ver. Puta merda, agora não. Tem um maluco lá dentro. Tira essa mão de mim. Você feriu muita gente. Feriu, meu irmão. Não vai se livrar dessa, não. Dessa vez, vai pra cá. Vou matar o cara em cima de cá, né? Sumiu. Vai pro espaço. Ah, eu não queria ter bichis. Tem como desver? Nossa. Chocada. Cada personagem que aparece, parece que me decepciona mais. Repaginado aí, meio tarde, né? Você liga no novo trem-bala. Foi legal pro águia ou arqueiro virar o águia ou funkeiro. Todos são bilhões, é isso? É triste. Muito triste, cara. Você é a mistura do Aston Kutcher com o peixe palhaço. Você é uma piada e tão idiota que nem sabe disso. Ah, é? E que tal eu contar pro Capitão Pátria que vazou toda aquela merda nazista da tempesta? E que tal eu contar pra ele que você pescou o vídeo do voo 37 do fundo do mar e deu na mão da Bavey? Cada fofoca, né? Um tá na mão do outro, dá pra ver isso? Tá difícil, né? Quantas vezes? O quê? O quê? O quê? Aceitou uma missão, tenho que cumprir. Tá legal? Conversinho. Eu invadi a Normandia. Eu lutei com os nazistas. Mas quer saber o que eu faço quando eu tô triste ou com medo? Porra nenhuma. Porra nenhuma. Porque eu não sou um cagão. Você não invadiu nada. E esse papo de cowboy mal muro é palhaçada. E eu... Eu te avisei. Eles não conseguem dialogar. É só soco toda hora. Você tá de sacanagem comigo? Desencosta a bunda do meu carro. Por que tá protegendo o Soul Boy? Se ele quisesse me comer, eu nem hesitaria. Mandava o bostinha pro inferno. O quê? Eu pensei que ele tinha tirado errado. Mas pegou. Nossa, será que ele morreu? Ele é de aço? Nossa, que força é essa? Nossa! Olha, eu não sabia disso, não. Não sei que ele era uma pessoa comum. Eu nunca vi ele fazendo nada. Assim, nas mitagens, né? Pelo menos. Eu vi ele lutando. Mas essa força aí, eu não sabia, não. A luz estrela mentiu pra vocês. Tá. Não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Mas tá gravado. Eu sou mais forte, mais esperto. E... Eu sou melhor. Eu não sou a porcaria de um garoto chorão que vive pelos cantos pedindo desculpas o tempo todo. E vocês não iam querer que eu fosse assim. Pra mim, chega. Chega de me desculpas. Chega de ser perseguido. Eu sou melhor. Que doido. Ah, o ego dele é muito grande. Eu diria que momentos assim pedem um clima. Eu sei que isso não é The Boys. Dentro de uma jala, o cara vai lá e você começa a dançar. Muito bom, tá? Maravilha desse filme. Eu só queria dizer que eu tô muito chocada com todos os personagens. Porque, tipo assim... A cada personagem que aparece, esse lado mais cruel é mostrado sempre. Quase todos os personagens. Esse vídeo aqui foi muito legal porque apareceu vários personagens que eu não tinha visto ainda, né? Como, por exemplo... Vou botar a foto aqui pra vocês saberem do que eu tô falando. Porque eu ainda não sei o nome. Mas ainda não decolho os nomes dos personagens. Me surpreendeu bastante pelo poder dele. Porque, assim... Pelo que parece, ele é de aço. É um poder muito legal porque em um combate, dificilmente ele vai ser derrotado. Porque se atirar nele, não funciona. Se bater nele, também não funciona. Então, eu não sei como que ele derrotaria. Adorei esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra apoiar. Se inscreve no canal também. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.